A história de Colgate me parece um desses milagres. A história de Colgate. Vocês conhecem Colgate? Acho que todo mundo conhece a marca Colgate. Não só creme dental, mas começou com sabonete, com sabão, enxuágue de boca, tem muitos produtos que estão no mundo inteiro. Mais de 200 países. Mais de 200 países. Colgate. Eu quero falar um pouquinho sobre a história de Colgate. Eu creio que ela é inspiradora para nós. Eu tenho visto pessoas aqui no Brasil, como já citei, nosso amigo Diácono Josias Lira, lá em Manaus. É um tipo de Colgate aqui no Brasil. É um homem que experimentou o que Colgate experimentou. Mas Colgate, irmãos, é uma história maravilhosa. Eu preguei e já fiz menção dessa ilustração muitas vezes. Essa semana me dediquei a fazer novas pesquisas e fiz um breve relato sobre a história de Colgate. Essa marca mundialmente conhecida e hoje influencia também e inspira muita gente no mundo inteiro. Eu fui olhar a britânica, enciclopédia britânica digital, que fala sobre a Colgate, que agora, depois de algum tempo para cá, é Colgate e Palmolive, uma companhia que se fundiu e diz estar em mais de 200 países e em outros países ainda no mundo. E na britânica, ele lembra que Colgate, essa marca, foi a primeira a inventar o tubo que nós conhecemos de pasta de dente. Não existia o tubo e nem a fórmula para vender em tubo. Eles vendiam em pó ou em vidros. Então, Colgate também foi um inovador, um inventor, porque Deus deu sabedoria a ele. Alguns relatos que eu li falam que ele foi um inventor moderno do outdoor. Ele mandava fabricar cartazes que colavam pedaços e pregavam em grandes fachadas de prédios, geralmente que estavam desocupados, só a marca Colgate. Então, ele distribuiu isso em Nova Iorque e, quando ele começou a vender, a chegar nos supermercados, a marca já era conhecida por todo mundo, porque as pessoas andavam pelas ruas e vinham aquele nome, Colgate. Então, quando ele se apresentava, eu sou o William Colgate, ele falava, oh, mais um senhor. Eu achava que era uma pessoa muito importante, porque ele fez a tática inovadora, que era aquilo de Abacuque, né? Escreve a visão em tábuas bem grandes para que quem correndo passe a leia. Então, Abacuque falava do outdoor lá no Velho Testamento e Colgate fez isso. Então, eu encontrei a história de William Colgate, uma história de fé, de fidelidade, de obediência a Deus, que é um exemplo hoje de como há um efeito abençoador na vida de quem honra a Deus e que crê nas suas promessas e exercita, na prática, esses preciosos ensinamentos. Que é, basicamente, dízimo, mas não só dízimo, honestidade e alguns princípios que acompanham isso. William Colgate nasceu em 25 de janeiro de 1783 no Reino Unido. E ele precisou deixar a casa dos seus pais e migrou para Nova York buscando trabalho. Era um tempo de muita escassez, de muita pobreza. E eu fico pensando se Colgate não tivesse saído de casa, porque o pai falou para ele, olha, você precisa sair, eu não posso mais sustentar você. A escassez era tão grande, a pobreza era tão grande, que o pai disse para ele, e com 16 anos, quase 16 anos, você precisa sair e ganhar a vida, porque não tinha sustento para toda a família. Eu fico pensando se Colgate não tivesse saído com esses seus 16 anos, nós nunca saberíamos dessa história brilhante e edificante. Se ele ficasse lá, passasse aquela miséria com o pai, com a mãe, com a sua irmã, nunca teríamos essa marca no mundo e essa história maravilhosa de como Deus opera na vida das pessoas. Bem, encontrei, eu queria uma fonte, e finalmente encontrei. Um livro escrito em inglês, de Oscar Lowry. E esse livro em inglês é O Pecado que Temos Medo de Mencionar o Seu Remédio. Procurei, só existe em inglês, está lá no site de Amazon, se alguém tiver interesse, pode, tem leitura de inglês, pode comprar. The Sin, Ready to Mention, Needs to Remedio. Eu fui pegar no Google lá, como que sou letra? Eu sou ruim, se não sabe, né? Depois fala com o Roberto aí, que ele vai dar a pronúncia certa. Mas em português, o livro é esse, O Pecado que Temos Medo de Mencionar e Seu Remédio. Esse livro foi escrito em 1940, e ele conta em inglês, em parte desse livro, a história de William Colgate. E essas palavras a seguir são deste livro. Há já muito tempo, um rapaz de 16 anos deixou a sua casa para procurar fortuna, levando consigo todos os haveres num pequeno embrulho. Dirigiu-se por um caminho ao longo de um canal para uma grande cidade. À medida que por aí caminhava, encontrou um velho vizinho, capitão de um barco do canal, e entabularam conversa da seguinte maneira. Olá, William! Então, aonde vais? Não sei, respondeu o rapaz. O meu pai é pobre demais para me poder sustentar por mais tempo, e diz que agora eu devo ganhar para mim. Não te importes com isso, ajuntou o capitão. Certifica-te de que começas bem e continuarás otimamente. O rapaz contou ao seu amigo que o único ofício de que sabia alguma coisa era do fabrico de sabão e velas, no qual ajudava seu pai quando se encontrava em casa. Então, disse o velhote, Oremos junto, novamente. Olha, eu acho incrível, porque tem oração na história, né? Tem Deus na história. E aquele velho disse, Oremos junto, novamente. Eu dar-te-ei um pequeno conselho, e deixar-te-ei depois partir. Ajoelharam-se ambos naquele caminho, e o homem orou fervorosamente por William, e deu-lhe depois o seguinte conselho. Alguém será brevemente o principal fabricante de sabão em Nova York. Tanto podes ter tu como outra pessoa qualquer. Espero que o sejas tu. Ser um bom homem, dá o teu coração a Jesus, dá ao Senhor o que lhe pertence, de cada dólar que ganhares, fabrica o sabão honestamente, não roubes no peso, e tenho a certeza de que ainda chegarás a ser um homem rico e bom. Ao chegar à grande cidade, sem casa, nem amigos, muitos relatos contam, nesse momento, das dificuldades que William Fogarty passou até conseguir o emprego. Dizendo que foi a fé que ele tinha em Deus, que a mãe recomendou muito a ele, inclusive de se unir a uma igreja, que ajudou ele a continuar e a não desistir, procurando se sobressair e prosperar. Então, ele se lembrou dessas palavras do amigo, de despedida, do conselho, e foi levado por elas a entregar-se a Cristo e a unir-se a uma igreja. Veja a importância, irmãos, de se unir a uma igreja, não só de orar, ter fé em Deus, porque Deus opera na igreja, Deus opera através da igreja. E, então, ele entregou a Cristo a sua vida, uniu-se a uma igreja, e diz relatos que, num dia de chuva, ele estava vendendo sabão, e ele vendia pendurado no pescoço, numa caixa de madeira, sabão, na rua. Era o ganha-pão dele. E, num dia de chuva, ele buscou abrigo numa igreja, e, naquela igreja, o pregador estava contando a história de Jacó. E ele ouviu atentamente a história de Jacó, pela boca daquele pregador, lendo Gênesis, capítulo 28, especialmente versículos 20, 21 e 22. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então, Yavé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te devolverei a décima parte, como oferta de louvor. William, ao ouvir isso, saiu, isso não está no livro, outros relatos, saiu e se ajoelhou com sua caixinha de sabão, orando. Ó Deus, se o Senhor me tirar dessa pobreza em que eu me encontro, eu prometo ao Senhor que por toda a minha vida, eu vou dar para o Senhor um décimo de tudo que eu ganho. Ele já tinha fé, e ele então obedecia ao Senhor, e no dia seguinte, ele conseguiu emprego em uma fábrica de amido, sabão e velas. Ele entrou como mensageiro naquela fábrica, mas por causa do seu bom comportamento, ele subiu até a função de fabricar sabonetes. voltando ao relato do livro, os primeiros dólares que ganhou, fez-lhe chamar atenção para o assunto exposto pelo velho capitão, procurou na Bíblia e viu que se exigia dos judeus que contribuíssem com um décimo, que a gente chama dízimo. Se o Senhor receber um décimo, dá-luem, disse ele. E assim ele fez. Acostumou-se a isso durante a sua longa vida. Um tostão de cada dólar. É a frase, né? O décimo de cada dinheiro, ele era consagrado perante o Senhor. Alguns anos depois, William tornou-se sócio naquela fábrica, naquele negócio. E mais tarde se tornou o único dono. Aquele homem que o adotou como sócio, ele não tinha filhos, e quando ele morreu, então William ficou como o único dono daquele negócio. E o negócio, dizem outros historiadores, ele cresceu, ele prosperou, graças ao esforço. Mas é claro, a fidelidade contínua de Colgate, de William Colgate, em honrar a Deus com seu dízimo. Então, voltando ao livro, começou a dar dois décimos, dois dízimos, e começou a dar três décimos, três dízimos, depois aumentou para cinco, cinco dízimos. Então, a sua fidelidade e dedicação a Deus, fizeram com que ele prosperasse, e tivesse sucesso como empreendedor. E ele não só ficou com cinco dízimos, ele chegou a dar nove dízimos. Entende? Ele vivia com 10%, e 90% ele dava para o trabalho do Senhor. Isso não é um milagre? Isso é um milagre, irmãos. Porque 10% era uma fortuna, que ele nem precisava do 10%. Imagina quanto ele estava abençoando a obra de Deus, com aquele dinheiro. Então, as suas vendas aumentaram ao longo do tempo, e o seu sabão se tornou uma marca reconhecida, não só em Nova Iorque, mas em todos os Estados Unidos, e em todo o mundo, por causa da sua fidelidade, da sua fé, do seu compromisso. Voltando ao livro, ele educou a sua família, estabeleceu planos para a sua vida, e disse ao Senhor que lhe daria todo o seu rendimento. Ele prosperou mais do que nunca. Algumas escolas usam seu nome lá, usavam, não sei ainda nos Estados Unidos se tem, alguém pode me ajudar, não sei, Roberto, alguém que conhece, mas algumas escolas tinham o nome dele, porque ele ajudava socialmente, os meninos com programas sociais, ele dava dinheiro para universidades, e ele deixou assim um nome que nunca morreu nos Estados Unidos, e também não morreu no mundo. E os seus filhos e netos continuaram fiéis, até aquelas gerações próximas aonde a gente conhece, cumprindo honestamente o voto que ele fez a Deus, de dar o décimo dos lucros. Deus pagou a ele com bênçãos, ao longo de toda a sua vida, e da sua descendência. Qual era o dom do nosso irmão William Polgar? Qual era o dom dele? Paulo fala em Romanos 12, que tem um dom chamado de repartir. Ele não repartiu, ele deu muito mais do que repartir. Ele dava 90% do que produziam a sua marca. Assim, o nosso amigo, querido irmão Josias Lira, ele vive assim, e ele ajuda a sustentar missionários. Na época que eu conheci ele, na época eram mais de 300 missionários só de missões mundiais, sem falar nacionais, estaduais, seminaristas, e trabalham assim ao redor do mundo. Então, um homem assim, está inspirando ainda até hoje, e ajudando pessoas a compreender como Deus pode operar na vida de alguém que se entrega a ele com fé, e com fidelidade, e com compromisso de permitir que Deus faça algo maravilhoso, algo incrível. Ninguém poderia imaginar isso daquele rapaz. Ninguém poderia imaginar que ele alcançaria esse nome no mundo, essa posição no mundo, essa história tão maravilhosa. Então, isso depende do dom. Que eu quero trabalhar mais à frente ainda sobre isso, né? Falava no começo, na vigília, e no primeiro domingo deste ano, olha, não desprezes o dom que há em ti. Desperta o dom que existe em você. Cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Então, como nós vamos mudar, o que vai mudar nossa vida, como nós seremos agora e no futuro, depende do nosso dom. Depende como nós vamos nos despertar, e colocar esse talento, e que Deus nos deu, para a sua glória. William Colgate exerceu com fidelidade a Deus, especialmente cumprindo o voto. Algumas pessoas têm medo de fazer voto, mas ele, ouvindo aquela pregação de Jacó, ele fez um voto a Deus também. Se o Senhor fizer isso, eu vou dar o dízimo de tudo o que eu ganhar. E ele não ficou só no dízimo, ele foi multiplicando os dízimos como honra ao Senhor, porque Deus lhe dava muito mais. Sempre Deus lhe dava mais, porque ele era fiel, ele tinha um trabalho honesto, isso é importante, irmão. Tem gente que dá dízimo de dinheiro desonesto. Deus não quer dízimo de dinheiro desonesto. Ele tinha um trabalho honesto, e Deus o abençoou, de modo que ninguém podia imaginar, e por isso ele alcançou esse sucesso todo. Me lembra Jeremias capítulo 17, versículo 7. Mas bendito, ou abençoado, é o homem cuja confiança está totalmente depositada, e a fé cuja fé está no Senhor. e se abençoado. Eu tenho acompanhado a vida de algumas pessoas, são muito especiais para mim, ultimamente estou acompanhando a vida de alguém que fez esse propósito, e Deus está abençoando muito a sua vida. Isso pode acontecer hoje, na vida de qualquer pessoa, que tem esse dom de repartir, porque o dom de repartir, como Josias Lira, é um dom que a pessoa tem, de ganhar muito dinheiro. E Deus dá. Deus dá, porque sabe que o fim é para a honra e para a glória dEle. E nós, pelo menos que, nós outros que não temos esse dom de repartir, de ganhar muito dinheiro, às vezes a gente vive com aquela coisa que dá o certo para o mês, para passar o mês, pagar as contas, que a gente tem que aprender com William Congart, é pelo menos a gente ser fiel no mínimo, que é o dízimo, e honrar o Senhor com o mínimo, que é o dízimo, e confiar na promessa do Senhor, que Ele vai nos sustentar, e nada nos faltará. 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 e nada nos faltará.